Oi gente, olha, vamos preparar juntos hoje uma sobremesa tentação. São dois cremes, chocolate e morango é realmente uma tentação. Daquelas sobremesas facinhas de preparar, que a gente mistura tudo, põe pra gelar e tá pronto, deliciosa. Separa os ingredientes pra gente preparar junto. Então gente, olha, o nosso creme de morango a gente vai fazer bem rapidinho aqui no liquidificador, tá bom? Só são três ingredientes. Então aqui no liquidificador eu vou botar o creme de leite, o leite condensado, essa é pra camada de morango e o pozinho do suco, tá? Qualquer suco de morango da preferência de vocês. Só o pozinho e agora a gente vai bater. Vai bater aqui uns três, quatro minutinhos pra dar uma engrossadinha. Então gente, olha, olha como é que fica um creme bonito. Eu já tô colocando aqui nessa travessa, tá? Não coloca numa muito grande não, porque ele não é tão, não dá tanto volume. Então ó, vou só colocar aqui. Então ó, nossa camadinha aqui do morango já tá pronta, vou botar na geladeira agora uma horinha só pra ela ficar mais consistente pra gente botar a segunda camada, tá bom? Volto já já. Então gente, vamos preparar agora a segunda camada, tá bom? Que é a de chocolate. Eu tô aqui já com o chocolate picadinho, vou colocar o creme de leite, já vou derreter junto e agora eu vou levar ao micro-ondas, tá? Até esse chocolate derreter. Então ó, já derreti o chocolate, aí agora eu vou colocar por cima do nosso creme de morango. Como eu botei nessa pequenininha, eu tô usando 100 gramas de chocolate e meia caixinha de creme de leite, tá? Mas se vocês forem botar numa mais, mais, mais compridinha, aí vocês podem colocar 150 de chocolate e uma caixinha inteira de creme de leite, tá? Vou finalizar então com granulado, ó, vocês podem botar raspinha de chocolate, podem botar morango, tá bom? Então gente, olha, essa sobremesa já está pronta. Fácil assim, só levar pra geladeira agora por mais uns 40 minutos, uma hora, tá bom? Pra esse chocolate ficar bem geladinho e a gente servir. Eu volto assim que o meu estiver bem geladinho. Então gente, olha, a nossa sobremesa gelou, ela está prontinha pra servir, fica uma delícia, podem fazer aí que vocês vão gostar, tá bom? Não fica muito doce porque o chocolate meio amargo quebra um pouquinho o doce, tá bom? Podem usar chocolate branco se vocês também quiserem, tá? É uma dica maravilhosa. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, que aí eu fico sabendo que vocês gostaram desse tipo de receita, tá bom? Compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo! Música 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 Música